Estou aqui de novo para apresentar meu novo módulo para aprender o trabalho com as fórmulas, algumas das fórmulas do Dr. Baboy, pois são muitas as fórmulas que ele tem, além das sequências numéricas, e muitas pessoas não sabem como se pode utilizar estas fórmulas. Então, eu vou ensinar neste novo módulo, módulo quinto de nosso curso, algumas dessas fórmulas, a fórmula do amor, a fórmula do medo, a fórmula Resolve Tudo, e algumas mais, das vitaminas, dos alimentos, etc., que acho que são importantes e que vocês têm que saber utilizar. Então, se você já fez algum dos módulos deste curso comigo, então não tem que fazer o módulo 1. Pode acessar diretamente, mas se não fez o módulo 1, tem que fazer. Então, vemo-nos para seguir aprendendo e dar tudo certo com as sequências e as fórmulas do Dr. Baboy. Tchau!